Tudo bem com vocês? Estamos aqui gravando mais um vídeo para o nosso canal do Skate de Jerusalém E hoje pessoal eu quero compartilhar com vocês a colheita desse cacho de banana Banana maçã, que coisa linda Vai colher agora pessoal Eita, tá no ponto mesmo hein Alias de colher Olha, olha pessoal, porque Deixa eu rachar, tá vendo? Deixa eu vir aqui Eita Alias, isso mesmo Acho que só rachou uma né Parece que só uma É uma coisa linda esse cacho de banana Eita benção Banana maçã pessoal, olha aqui Direto do sítio Jerusalém Olha o tamanho do cacho Ai José Alias agora vai Cortar Eita, eu vou afastar para não cair por cima Ó Agora não se assombrou o pé de Nem tanto Que ainda tem outro que está assombrando o pé de mamão Agora a José Alias vai só Cortar As palmas de banana Aprender essa técnica agora Precisa cortar Não foi ali É mesmo né Ó gente Primeira palma Já está aí Olha só gente É bom nessa sequência ali Porque ela geralmente vai amadurecendo Da primeira A última amadurecer É essa que você está cortando aí Que é a da ponta Tenho observado isso Olha Que coisa linda Olha aí que coisa linda pessoal Eita benção Você que gostou desse vídeo E ainda não é inscrito no canal Se inscreva Não esqueça de curtir Fiquem todos com Deus E até a próxima